O Dombot não é que acontece no município Ermera e o Fulano Cotuc, resulta Ponte Tolo e o município Ermera, Cotu Total, também está na estragos, Rússia e Motabot. A situação dificulta a comunidade e o município Ermera, ou de rala o movimento. O movimento, a chave município Ermera, vai ter o governo que normaliza a lei Ponte Tolo. A juventude Rússia e o município Ermera se organiza a comunidade Atulabelevota. A gente não vota, mas não é que o povo mora quando está aqui. Mas se a gente não mora economicamente, não é que o povo mora. Não é que o povo mora para a saúde, a saúde é o suficiente, a qualidade do Dr. Sirenin é o suficiente, a facilidade é o suficiente. A gente mora para lá, tem que ter acesso à capital dele. Então, o povo mora para a base, E aí o povo tem que ajudar a ser economicamente defende para o Filha Lima. Mas se a gente tem acesso ao mercado e capital, mas a estrada é a mesma coisa. Não tem problema com a estrada, mas o problema é quando o governo resolve o povo. Também a gente refirma que o povo não constrói a estrada, a gente tem que ajudar a ser a povo no Morais, mas a gente tem que ajudar. A gente organiza estudantes, organiza a organização social que existe aqui na Bá. No povo, o município era, a toda a vota é de 21 de maio de 2023 agora. Não é posição ainda clara e firme para o princípio. Comunicado à imprensa, não é? A minha cara exige do Ministério de Obras Públicas e a velha responde do carácter de urgência que facilita e é momento de eleição, momento de campanha eleitoral, eleição parlamentar. A minha cara exige do Ministério de Obras Públicas e a velha responde do carácter de urgência para garantir a nossa sustentabilidade e a qualidade da necessidade do povo. E a realidade acontece no dia 16 e 17 de fevereiro, acontece a intensidade de Udambot. No moto bloqueia total, ponti e nevema que localiza, posto administrativo e raúlo, posto administrativo letefojo, suco e raúlo. Ia dia 20, o Ministério de Obras Públicas foi confiança para ir a companhia Valon. Tum bajalo... Tum bajalo normalização e emergência. Mai bem. Realidade é tudo, ia dia 19 de adere normaliza, dia 19 de adere normaliza, dia 19 de adere normaliza, bloqueia e fila fali. Até o minuto iranê, ponti e nevema que bloqueia. Nós dizemos que é o estado de Udambot. Se o ponto de nevema que bloqueia o suco estado, se o suco estado, se o suco estado, se o suco estado, se o suco estado, ramar reino, coelhate e leotelo. Bloqueia total, ia dia 16. Até agora, o cunai será que ou parte relevante será. Tum bajalo batida depois de baixar a fotografia, fila mai nono total. Significa iranê para a intenção. Intensão política balão. Ponte Hirak, Nebekoto e o município Hermera dificulta comunidade ato acesso ba clínica mercado no escola. Marito da Costa, Zefriano Oki, Xiemen. Marito da Costa, Zefriano Oki, Xiemen. Marito da Costa, Peatrer MarGuillaine. Marito da Costa, Zefriano, Sepio, Xiemen. Obrigado.